Olá pessoal, hoje vamos explorar algumas curiosidades que vão surpreender vocês e deixar todo mundo com aquela sensação de uau eu não sabia disso. Prepare-se para um mergulho rápido e fascinante no mundo. Vamos começar com a primeira. Você sabia que o coração de um camarão está localizado na sua Fuin. Isso mesmo, uma das criaturas mais intrigantes do guarda-seu coração em um lugar bem inusitado. Curioso, não é? E aqui vai outra para deixar você de queixo caído. A Terra não é perfeitamente redonda. Na verdade, ela é um pouco achatada nos polos e mais larga no Equador. Essa forma se chama Geoide e é causada pela rotação do nosso planeta. Interessante, né? E agora queremos saber de vocês. Qual foi a curiosidade que mais chamou sua atenção? Deixe nos comentários e compartilhe outras curiosidades que você conhece. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!